Damos a testes, e hoje eu trago pra vocês mais informações sobre novidades que são pra chegar agora na checklist de novembro. Além disso, tem mais uma novidade exclusiva pra vocês que são fãs de mangá. Se liga no vídeo então. Pra começar eu vou falar de dois lançamentos que estão previstos para a checklist de novembro. Bestiários e o quarto guia de Naruto, Shano Shou. Shano Shou, Shano Shou. Bestiários é uma série que atualmente ainda está em produção lá no Japão. Ele é do mesmo autor de Hideout, Masafumi Kakizaki, que foi lançado pela Panini há mais ou menos um ou dois anos atrás. E que vocês vão poder encontrar ele na nossa loja de acordo com o link que a gente vai deixar por aqui, na descrição do vídeo ou aqui flutuando no YouTube. A história dele é bem legal, ele conta uma versão diferente de Roma, uma versão bem mais fantasiosa. Onde os lutadores do Coliseu, eles são obrigados a enfrentar terríveis e imensos dragões. O nosso personagem principal, ele acaba sendo criado por um desses dragões. Mas então chega um momento em que ele é posto à prova e ele tem que enfrentar aquele que ele considera o próprio pai dele. Será que ele consegue? Vocês vão ter que ficar de olho na série pra poder descobrir. Bom, e agora só um aviso. Embora ele esteja previsto pra chegar lá pro final de novembro, pode ser que ele se atrase um pouquinho. É bem provável que ele chegue só no começo de dezembro. Porque assim como todos os lançamentos, ele sofre um pequeno atraso na aprovação da licenciante. Principalmente porque são essas aprovações, são essas alterações que vão ditar, que vão definir todas as características do mangá. Desde os nomes dos personagens, desde os termos que vão ser utilizados, até a lombada do mangá. Então assim como aconteceu com o Slam Dunk, que passou por muitas aprovações e alterações. E também sofreu um pequeno atraso na aprovação do material. É bem capaz do mangá chegar lá no começo de dezembro. E agora com relação ao quarto guia de Naruto, ao conhecido Shano Shou. Trará informações novinhas a respeito da segunda parte da vida de Naruto. Conhecido também como a Saga Shippuden. Ele trará muitas informações inéditas que compreendem do volume 28 ao volume 43. Para todos os fãs da série do ninja mais famoso do mundo. Então quem é fã de verdade dessa coleção, não pode deixar esse guia de fora. E falando também da Saga Shippuden. Há pouco tempo a Panini lançou uma coleção de figurinhas sensacionais. De Naruto Shippuden. Que vocês vão poder encontrar no link que vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Continuando com as novidades, eu tenho aqui em primeira mão, dois encartes. Que eu tenho certeza que vocês estão loucos para ter também na sua coleção. Apresento para vocês, Oredaido. O famoso encontro entre Takeo e Kou. Um encontro que não é um simples encontro qualquer. E é claro que vocês que acompanham tanto uma quanto a outra, ou até mesmo as duas séries, conhecem muito bem esses dois personagens. E sabem muito bem como são distintas as personalidades deles. Agora imaginem se esses dois trocassem de corpo. Imagina só um Kou, todo energético e todo animado. E totalmente diferente daquilo que você vê na série de Aoharaido. E agora imagina também um Takeo muito quieto, muito na dele. Todo elegante, charmoso. E até mesmo muito mais estudioso. Conseguiram imaginar como é que seria esse encontro? Não, né? Então aproveita que na edição número 3 de Ouro em Monogatari, vocês encontram este encarte, no qual vocês têm na contracapa o próprio Takeo. E na edição 11 de Aoharaido, vocês encontrarão o encarte que tem o Kou na contracapa. E olha que ele está muito bonito, vale muito a pena colecionar simplesmente pela contracapa. Lembrando que isso daqui é um formato exclusivo da edição brasileira. Com isso ele já deve estar chegando nas bancas ainda essa semana. Aoharaido ainda está dentro da previsão e deve chegar entre o final do mês e o começo do mês seguinte. Então não percam a sua chance. Ah, e é claro. Se tudo der certo, por que não podemos pensar, cogitar, talvez, num outro especial de Ouro em Monogatari? Eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. E agora para finalizar. Como falamos anteriormente, Zlandunk teve um pequeno atraso com a aprovação da licenciante. Todo aquele negócio da primeira edição, manter todos os padrões, ter tudo certinho, bonitinho para vocês. E até mesmo porque aproveitamos para garantir que tudo saísse nos trinques e o mais lindo possível para vocês durante o processo de produção do mangá na gráfica. E para vocês terem uma noção de como o mangá está ficando bonito, eu tenho aqui um negócio muito legal. É a prova da capa de Zlandunk. E agora se preparem para a parte mais legal, que é prêmios. Prêmios, prêmios, prêmios e mais prêmios. Obviamente, todo mundo gosta de prêmios. O que acontece é o seguinte, a gente vai dar a primeira edição para os cinco primeiros que completarem o seguinte desafio. Rola os tabones. Não, bota a musiquinha. Musiquinha do Mr. M. Nossa, tinha uma musiquinha, tinha uma musiquinha tipo de suspense. Não tinha. Não, é hora de nosso wrap-up. Para participar é muito simples, vocês só precisam comentar, postar aqui nos nossos comentários um vídeo fazendo Zlandunk e gritando O Zlandunk da Planet Mangá é mel! Pode ser uma cesta profissional, uma cesta armadora, pode ser uma cesta de brinquedo. Onde der para vocês fazerem um Zlandunk, façam e mandem para a gente. E os cinco primeiros que completarem o nosso desafio levam o mangá para casa. Não deixem de deixar os seus comentários deixados aqui no nosso comentário. Então por hoje é só, galera. Não se esqueçam de deixar um comentário, uma sugestão do que vocês querem ver nos próximos vídeos aqui nos nossos comentários. No vídeo, tanto do YouTube quanto do Facebook, onde vocês quiserem. A gente vai estar sempre de olho. E o desafio, ele está rolando a partir de agora. Vão lá, façam o Zlandunk e não se esqueçam gritando que o Zlandunk da Planet Mangá é de vocês. Mata, né? Mata, né? Mata, né? Mata, né?